Câmara, que é a palavra, senhora secretária, para proceder à leitura da ata da sessão anterior. Às 14 horas e 31 minutos do dia 1º de dezembro de 2020, na sala do plenário, na rua 68, número 727, setor central, nessa capital, compareceram por videoconferência os excelentíssimos senhores Daniel Augusto Goulart, presidente da primeira Câmara, Francisco José Ramos e Sérgio Antônio Cardoso de Queiroz, assim como os conselheiros substitutos, Vasco Cícero Azevedo de Rambo e Maurício Oliveira Azevedo, e ainda o ilustríssimo senhor procurador de contas deste tribunal, Henrique Fandim Guarroza Nascar, representante do Ministério Público de Contas. Havendo número legal, senhor presidente declarou aberta a 33ª sessão da primeira Câmara do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás, no ano de 2020, em caráter remoto, determinando que fosse procedida a leitura da ata da sessão anterior, tendo sido essa aprovada. Na apresentação de matérias, o conselheiro Francisco Ramos declarou-se suspeito, nos processos de número 080, 77 e 20 e 052, 48 e 20, tendo o conselheiro substituto Vasco Jango sido convocado para votar em estes autos. Na sequência, o senhor presidente determinou o início da apreciação dos processos constantes da ordem do dia, tendo sido apresentados e relatados vários. Encerrada a ordem do dia, e nada mais havendo a ser tratado, o senhor presidente encerrou a sessão às 14 horas e 45 minutos, colocando outra em caráter remoto, para a próxima terça-feira, dia 8 de dezembro, no horário regimental. Para registro, foi elaborada a presente ata, que após o vídeo aprovado, foi assinada pelo senhor presidente, senhores conselheiros, conselheiros substitutos, doutor, procurador de contas, e por mim, Lorena Jorge Alves Simão, superintendente de Secretaria em Substituição, e a redigir. Goiânia, 8 de dezembro de 2020. Isso é uma ata que acaba de ser lida. Há uma manifestação, aprovada a ata. Momento e oportuno, apresentação de matérias. Tem a palavra, senhora secretária, para anunciar os processos constantes na hora do dia. Na pauta simples do conselheiro Francisco José Ramos, 48 processos. Em discussão, 48 processos da pauta simples do ilustre conselheiro Francisco Ramos. Não havendo manifestação, aprovados. Próximo. Na pauta de divergências, multa do conselheiro Francisco Ramos, processo 015-36 de 2020, município de Paraná-Iguara. Falava conselheiro Francisco Ramos. Está sem som, ligar o som. Sr. Presidente, conselheiro Daniel, conselheiro Sérgio, procurador Zé Américo, conselheiro Gustavo, conselheiro Maurício. Esse voto anunciado, esse processo anunciado, 015-36 de Paraná-Iguara, trata-se de um processo seletivo simplificado, para ser da secretaria pela legalidade com multa e também do Ministério e do Ministério Público. A divergência aqui é que a multa indicada pela secretaria utilizou a base de cálculo de R$ 10 mil, que era a base de cálculo antiga. Então, como o fato é posterior, já dentro, não, tinha sido indicado o valor da atual, da atual valor da multa de R$ 12 mil, com base R$ 12 mil. E como o fato do processo seletivo simplificado é anterior, é da base de cálculo de R$ 10 mil, nós aplicamos a multa, o percentual, mas em cima de R$ 10 mil. Então, é uma multa proposta no valor de R$ 200, é o voto. Em discussão, a proposta de voto é relatada pelo Conselheiro Francisco Ramos. O que é que nos era essa multa? A secretaria indicou, o Ministério Público acompanhou, teve a falha e a gente está acompanhando como é uma multa de valor baixo, processo seletivo. Então, nós preferimos acompanhar a nossa unidade técnica nesse aspecto, mas adequando ao valor correto da base de cálculo. Encerrada a discussão e votação, aprovado. Próximo. Na pauta simples do Conselheiro Sérgio Antônio Cardoso de Queiroz, 19 processos. Em discussão, 19 processos da pauta simples do Conselheiro Sérgio Cardoso. Não havendo manifestação, aprovados. Próximo. Na pauta simples do Conselheiro Substituto Vasco Cícero Azevedo Jambo, dois processos. Em discussão, dois processos. Em discussão, 20 processos do Conselheiro Vasco Jambo. Não havendo manifestação, aprovados. Próximo. Na pauta simples do Conselheiro Substituto Maurício Oliveira Azevedo, 11 processos. Em discussão, 11 processos de relatoria dos Conselheiros Maurício Azevedo. Não havendo manifestação, aprovados. Próximo. Os próximos são de V. Exª. Transfira a presidência, nosso decano, Conselheiro Francisco Ramos. Para que eu possa relatar meus processos. Assumo a presidência dos trabalhos, passa a palavra ao Conselheiro Daniel Augusto Goulart, para relatar os seus processos, mas indicando a palavra à sua secretária, para o anúncio dos processos, Conselheiro Daniel Augusto Goulart. Na pauta simples do Conselheiro Daniel Augusto Goulart, 10 processos. Em discussão, os 10 processos na pauta simples do Conselheiro Daniel Augusto Goulart. Encerrada a discussão, em votação, aprovados nos termos de voto relator. Processo seguinte. Encerrada a ordem do dia. Devolva a presidência dos trabalhos ao Conselheiro Daniel Augusto Goulart. Agradeço, Conselheiro Francisco Ramos, pela condição dos trabalhos. Encerrada a ordem do dia. A palavra está franqueada aos senhores conselheiros, ao doutor procurador, para as considerações de ordem geral. Eu vou ficar preocupado aqui, terminar a sessão aqui, antes que a chuva desça aqui e acaba com a internet. Gostaria aqui de comunicar que semana passada nós tivemos o Enampicom, que foi um encontro nacional da nossa carreira, do qual eu participei, e tivemos também a Assembleia Geral Ordinária da Enampicom, em que fui eleito presidente da Associação Nacional dos Membros do Ministério Público de Contas para o próximo bienio, 2021 e 2022. E estarei nessa missão aí a partir de 1º de janeiro. Já teve a posse, mas com o diferimento de exercício para 1º de janeiro. E eu estou achando que é a água de Goiás, viu? Porque já, segundo presidente da Enampicom já aqui em Goiás, ex-presidente do CNPTC, Joaquim, eu até comentei com ele que eu acho que deve vir a Atricom depois para cá, no andar dessa carruagem aí. Mas é isso, senhores. Parabéns. 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 Obrigado, pessoal. Pela ordem, presidente. A senhora Geral já tinha feito um comentário, na última concessão, eu já sabia o cumprimento na última concessão, mas quero agradecer os nossos cumprimentos, tá? Contas do Rinaldo, de contas dos municípios também, né? Embora seja instituição independente, mas esse trabalho nosso aí, então, nossos cumprimentos e sucesso na gestão. Na sessão passada, já tínhamos sido comunicados quase de imediato da eleição do doutor Zé Américo na presidência da Enampicom, inclusive naquele momento eu tinha feito minha referência a essa conquista. Então, agora, na presença deles, eu gostaria de reafirmar, realmente parece que é mais um, vamos dizer, um adotado aqui pelo Estado de Goiás, né? Nós sentimos já com um goiano, e levando o nome do tribunal mais adiante. Realmente é um trabalho importante, a Enampicom é uma referência de todo o país, pelo trabalho atuante que ela faz. O Stefano, que está deixando o cargo, a gente acompanhou o trabalho dele, o doutor Zé Gustavo, então avançou demais essa instituição. E, na mão do doutor Zé Américo, eu tenho certeza que vai avançar mais ainda. Desejo sucesso, e que realmente no aspecto do controle externo brasileiro. É meu desejo ao senhor, doutor Zé Américo. Pela ordem, presidente. Obrigado, conselheiro Francisco. Sem som. O conselheiro Sérgio Cardoso, palavra pela ordem. Faço das palavras as minhas, o conselheiro é procurador José Américo e desejo sucesso. E isso é importante para o nosso Tribunal de Contas do Estado de Goiás. Mostra que nós estamos no caminho correto. Estamos trabalhando com muita afinco. Tanto é que tanto você como o Joaquim estão levando o nome deste tribunal para os outros estados da federação. Parabéns e sucesso. Obrigado, conselheiro Sérgio. Palavra do conselheiro Vasco Jamo. Pois é, Zé Américo. Parabéns aí, cara, por essa conquista, né? E que realmente tenha pleno sucesso aí nas... suas ações aí, nos objetivos, de alcançar os objetivos da Ampicon e que sempre estão consonantes aí com o uso do controle externo. Então, parabéns. E eu acho muito legal é Goiás estar sempre aparecendo, né? Aí, a frente da... Como bem lembrado aí pelo conselheiro Joaquim, você, o conselheiro José Gustavo, o procurador José Gustavo também, anteriormente, né? Já houve outros presidentes também do tribunal fazendo parte dessas instituições, né? Então, isso é muito... Dá uma satisfação para a gente, o orgulho da gente ter vocês lá. Parabéns aí. Valeu, obrigado. Maravilha. Ficamos todos felizes. Sucesso lá na América. Dá para ver a chuvinha aí? Obrigado, Daniel. É isso aí. Como nenhum dos senhores desejam fazer uso da palavra, encerramos a presente sessão, convocando outra para a próxima terça-feira no horário... Comunicando aos senhores que nós teremos amanhã a sessão técnica administrativa. Ok? Ok. Até amanhã, então. Até amanhã. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde.